Perguntar rapidamente, porque a gente já está no finalzinho do nosso tempo, precisamos ir para o pinga-fogo, mas eu queria saber sua opinião sobre posse de armas, eu sei que você é a favor, sobre o porte de armas, que isso deve ser matéria de debate no Congresso Nacional. Sou favorável, acho que cumprindo os requisitos objetivos, você pode ter direito a ter tanto a posse como a porte de armas. E quais são os requisitos objetivos? Hoje, e eu acho que tem de ser mantidos, você provar que você sabe atirar, passar pelo curso efetivamente, não ter nenhum tipo de antecedente criminal, você ter ocupação lícita e você passar pelo teste psicológico. Acho que, tendo todos esses critérios objetivos, não há porquê privar o cidadão de um direito individual que existe na maior parte das democracias envolvidas do mundo, que é a legítima defesa, de você tanto se proteger, e isso eu acho que a Constituição americana e a Declaração de Independência tratam com uma clareza muito boa, não só de você se defender contra agressores externos, ou seja, quando há uma invasão, e acho que a Suíça é um dos maiores exemplos disso, que é pouco invadida porque todos os cidadãos praticamente estão armados, não só para você se defender de invasões externas, como para você se defender de criminosos, como para você se defender do próprio governo quando ele tomar medidas autoritárias. Vale lembrar que a restrição de calibre, por exemplo, que tem nos Estados, em relação às polícias militares, foi imposta, e hoje faz parte do Estatuto do Desarmamento, foi imposta durante o governo Vargas, não porque Vargas queria que as polícias ficassem mais seguras, que a população ficasse mais segura, porque não queria que os Estados se revoltassem contra a sua ditadura. Quase todos os estudos sérios sobre segurança pública mostram uma correlação entre um aumento de armas na sociedade e um aumento da violência. Isso não te preocupa? Isso é uma afirmação sua. Não, não é minha. Eu posso te mostrar estudo de Harvard, posso te mostrar estudo de Oxford, que diz o contrário. Não é minha, é de vários especialistas em segurança pública que mostram essa correlação entre o aumento de armas em circulação na sociedade e o aumento do número de mortes. O que a gente tem hoje de concreto é o contrário. Os Estados brasileiros mais armados são os menos violentos, e inclusive a relação que eles tentam, que esses ditos especialistas tentam comprovar de miséria e desigualdade social com violência, caíram por terra durante o governo Lula. Porque qual foi a região em que mais se desenvolveu, mais diminuiu a desigualdade social durante o governo Lula? Foi a região Nordeste. Ao mesmo tempo, essa foi a região que ficou mais violenta. Ou seja, a tese de que é simplesmente miséria, falta de educação ou desigualdade social acabou. Pelo contrário, os Estados mais armados foram os mais seguros, inclusive os países desenvolvidos mais seguros são mais armados do que o Brasil. Não é verdade. O Reino Unido, por exemplo, não é armado e é muito seguro. Pelo contrário, a violência aumentou depois da proibição das armas. Tanto que você tem diversas ocorrências de policiais fugindo dos criminosos, porque nem eles têm acesso às armas. É difícil medir isso por apenas um fator, né? Porque normalmente a violência é multifatorial. É um dado prático. Depois que você teve a proibição, e principalmente a proibição do uso de armas por parte da polícia, você teve um aumento no número de assaltos, roubos e estupros. Por esse seu raciocínio, então, você acha que o armamento da população, da sociedade, pode servir, inclusive, como uma política de segurança pública? Não é política de segurança pública, é uma questão de direito individual que não há porquê... Mas você acha que pode haver uma redução da violência porque a população está mais armada? Acho que pode haver sim, mas não é política de segurança pública. O que efetivamente vai fazer com que haja menos crimes é o império da lei. É quem cometendo crime, sendo preso por isso e se mantendo na cadeia por isso, que infelizmente hoje não acontece por causa da progressão de pena, da estrutura burocrática de investigação que as polícias têm e das saídas temporárias e indultos. Caralho, o maluco é brabo!